Enquanto Lionel Messi vai empilhando recordes e artilharias, crescem os debates sobre o lugar do argentino na história. Discussão essa, que mais cedo ou mais tarde vai sempre esbarrar em Pelé, claro. Comparações fazem parte da essência do jogo, mas essa conversa tem um grande problema, que é quando insistem em distorcer os feitos de outro tempo. E é aí que muitos desconsideram ou diminuem a importância dos amistosos jogados pelo rei do futebol. Porque Messi vai, sim, superar o Pelé nos gols marcados por campeonatos oficiais de clubes. Mas o ex-jogador do Santos viveu numa época em que se jogava muito e com muita dedicação partidas que não valiam três pontos nem posição na tabela. E foi assim que ele chegou à marca de 1.091 gols com a camisa do clube paulista. Por exemplo, em 59, o ano mais artilheiro da vida do Pelé, o Santos fez sua primeira excursão para a Europa e totalizou 99 jogos na temporada, sendo 51 por campeonatos. Era uma época em que a disputa mais longa era a do Paulistão e mal havia uma ideia clara de campeão nacional engatinhando com a Taça Brasil. Por isso, a força se media muito nos encontros agendados entre clubes, nas viagens, nos duelos entre escolas de futebol, e o Santos virou o melhor time do mundo por atravessar o Atlântico e reforçar sua grandeza nesses desafios. Então não faz sentido contar os gols de Pelé sem os amistosos, como aponta a soma de 643 gols pelos Santos em jogos oficiais, que é utilizada pelos veículos europeus. Tal como jamais existirão os gols de Messi sem contar o campeonato espanhol, por mais que um dia seja levado em conta só um torneio europeu de elite. No fim, contextualizar e entender os tempos tão diferentes é fundamental nesse bom papo. Pelé e Messi brilharam em cenários distintos, sem que isso possa ser muleta para que a gente se apegue a preferências, essas sim, pessoais e legítimas. Mas com os feitos de cada um colocados em seu devido lugar, do tamanho que foram vividos, não com a lupa que melhor convém. Obrigado. 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 Obrigado.